Música Juan e Tiago Casal foi atacado O Casalinho fez a sua primeira presença e foi passar os dias ao Varenga, a terra do vencedor da Casa do Segredo 7 Mas houve um momento menos bom Depois de Tiago ter vencido a Casa do Segredo 7, da TV, e depois do país se ter apaixonado pela história do português e de Luan, o casal voltou à vida real Na primeira presença de ambos, que aconteceu em Alvarenga, terra natal de Tiago, Luan teve uma conversa séria com a mãe do marido e garante que foi tudo muito natural Mas algo de grave aconteceu durante a estada dos jovens em Alvarenga Luan e Tiago foram atacados pela catequista do português que proferiu palavras menos simpáticas aos ex-concorrentes da Casa do Segredo 7 Música